A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou a me exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Amém. 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 Amém.